E as pessoas estão vendo agora, né, dia após dia, um tratamento diferente da imprensa pros erros cometidos pelo seu pai e pros erros cometidos pelo Lula. Cara, o que é a Miriam Leitão, cara? A Miriam Leitão... É um tratamento muito desigual. É que, assim, existe o pessoal do consórcio, a imprensa militante, e existe a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela bota a cara de uma maneira, eu falo assim, meu Deus do céu, ninguém odeia mais o Bolsonaro do que essa mulher. Ela, o que ela baba ovo do Lula, meu amigo... Não, ela os despiorou, essas coisas... Nossa Senhora, ela fala, não, é aumentar o imposto do combustível, aumentar o preço do combustível é bom, do ponto de vista fiscal, social e ambiental. Eu falo, onde é que estava essa pessoa quando a gasolina estava explodindo na pandemia? Falei, pô, essa santa alma... Não, porque aumentar o preço da gasolina, isso é... Não, ela falava, como é que é? Diminuir o preço da gasolina não é uma boa medida, porque beneficia os ricos que têm carrão. Calma aí, irmão, quem é que anda de golzinho mil ano 2003, 2004? Entendeu? É muito... Mas isso daí, eu acho que é favorável a nós. É muito fácil. Você bota a notícia no tempo do Bolsonaro, você bota a notícia de agora... Que é o que está acontecendo todo santo dia, você tem um meme novo mostrando a mesma notícia de... Essa dos 100 dias é engraçadíssima, né? Eu faço meme. Ah, essa dos 100 dias é maravilhosa, que estava lá, em 100 dias não dá para valer um governo, aí voltando os 100 dias do Bolsonaro, 100 dias, tragédia, isso aqui não dá para caralho. Não, o pessoal às vezes acha que a gente tem a assessoria especializada para disseminar o ódio. Ah, boa parte sim. Mentira que tu fica fazendo mesmo, cara. Não é possível que tu tenha. Mas só os melhores. Tu tem, é... Foi eu que fiz isso aqui. Puta que... É, velho, o Nicolas não pode estar com o cabelo loiro, mas... O Nicolas com a peruca lá, com a peruca loira, né? Aí está o Drake fazendo assim. Não, horrível, transfobia. Aí o deputado do PC do B, lá, o Márcio Gerri, cafungando aqui no cangote da Júlia Zanatta, que é de direita. Não, normal, beleza, de boa. Foi um carinho, um ato de amor. O amor venceu. O amor venceu. Você imagina se sou eu cafungando alguma deputada de esquerda? Você que acha engraçado, cara? Eu não vou nem falar nomes para evitar processos. Eu nem sou um cara radical de direita. Eu sou mais a direita, mas eu não sou um cara radical de direita. Eu também não sou radical, não. Não, o que eu acho muito louco é que, assim, a diferença de tratamento é tão brutal que me incomoda ao ponto de eu ficar brigando, de eu falar, cara, pelo amor de Deus, trata igual. Caraca, tu quer bater no Bolsonaro? Bate, ele é político, ele tem que se fuder, mas não tem que apanhar mesmo. Quer bater no Eduardo? Bate, ele é político. Mas essa foi a fórmula de 2018. Mas bate no outro também. Agora, bater... Porra, meu irmão. Aí é sacanagem, entendeu? É o padrão Freixo. Porra. Freixo é o pai do combate à milícia. Tá lá recebendo a ordem de uma ministra envolvida com a milícia. Que moral que esse cara tem? Então, essas coisas que são falas, porque se o Bolsonaro tivesse um ministro... Nossa Senhora, entendeu? E tudo bem, beleza, fazer o Nossa Senhora, mas faz pros dois. Agora, fazer pra um e ficar quieto pra outro, pô, isso me irrita num nível, cara. Que eu falo, pô, eu sei, eu estudei jornalismo. Eu sei que dali só sai militante. Tem aula em jornalismo? Mais ou menos. Não que eu entrasse, eu ficava lá falando, mas... Bebi. Aí tá rindo aqui, mas a advocacia também... É, minha advogada ali tá... Tá, tá, né? Enfim, te processa isso tudo. Eu fiz fechamento de Foucault, li a Boa Ventura, Marx, esses negócios todos. Na hora de ler um Karl Popper, Hayek, qualquer coisinha mais liberada, só fui descobrir depois da faculdade.